Não se durme o vosso coração, assim falou Jesus Nosso Mestre que a glória nos conduz Pela fé no Pai Celeste caminhemos para o céu Lar sublime e indescritível do bom Deus Muito breve Jesus retornará Com glória em nuvens voltará Majestoso surgirá Para o céu conduzirá Os seus fieles e a coroa lhes dará Não temamos, ó eleitos, pois o Pai se agradou Em nos dar o reino que Ele preparou Por bondade infinita, por afeto paternal Nos concederá o prêmio eternal Muito breve Jesus retornará Com glória em nuvens voltará Majestoso surgirá Para o céu conduzirá Os seus fieles e a coroa lhes dará Aguardemos, ó amados, com real consagração De Jesus a gloriosa aparição Com a lâmpada acesa Com a lâmpada acesa Ele quer nos encontrar Para o reino eterno em glória nos levar Foi breve Jesus retornará Com glória em nuvens voltará Majestoso surgirá Para o céu conduzirá Os seus fieles e a coroa lhes dará Com a lâmpada acesa Obrigado.